Música Hoje é dia 12 de maio, domingo, solenidade da ascensão do Senhor. Música O mistério que estamos festejando neste domingo é o mesmo que celebramos cada dia deste tempo de Páscoa ou que celebraremos em Pentecostes. A certeza de que nosso Deus é um Deus vivo e um Deus de vida, que não permite que a morte tenha a última palavra e que se empenha para que nós sejamos junto a Ele doadores de vida. Peça ao Senhor a graça de reconhecê-Lo a cada dia em nossa vida. Música Música Deixe o coração aberto para escutar e acolher as palavras do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos capítulo 16 versículos 15 a 20. Naquele tempo Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra, por meio de sinais que a acompanhavam. Música Na ascensão, Jesus não nos abandona, pois realizou uma comunhão definitiva com a humanidade, garantindo a ela um destino de plenitude. Ele subiu ao céu para abrir-nos o caminho, mas agora é o Espírito, aquele que nos move e nos conduz ao Pai. Jesus subiu ao céu porque desceu as profundezas da terra, e assim também nos mostrou o caminho. Não podemos subir ao céu se não estivermos dispostos a descer com Cristo ao nosso humus, às nossas sombras, à condição terrena, ao inconsciente, à nossa fraqueza humana. Deixemos-nos invadir pela luz e pela vida daquele que armou sua tenda entre nós. Depois destes 40 dias de preparação, É tempo de nos mover, de sair, de pôr-nos a caminho. É preciso colocar em prática tudo o que foi escutado e experimentado. Jesus É tempo de expulsar demônios, de curar enfermos, de falar linguagens novas. Cada um de nós pode dar nome a esses demônios, que somos chamados a expulsar. Às enfermidades que devemos curar, ou à linguagem que devemos praticar com insistência. Agora, através do seu Espírito, o Senhor nos coloca em movimento com um envio apaixonante. Que a boa notícia, aquela que nós já temos recebido, chegue ao mundo inteiro. E com alegria peçamos, A nós descei divina luz, a nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. Ó Espírito Santo, faz de nós testemunhas do Evangelho. Dá-nos o dom da esperança neste mundo tão cheio de descrédito, desilusão e pessimismo. Quando nos sentirmos cansados e desiludidos, ó Espírito Santo, resgata em nós a confiança na vida. Amém. 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 Amém.